Você já parou pra pensar o que são aqueles cocos vivos guerreiros que lutam contra a Moana e o Maui? Provavelmente não, porque eu nunca pensei que poderia ser aquilo, mas um dia desses eu estava revendo Moana e parei pra refletir o que diabos é aquilo. E eu percebi que a gente pode fazer um vídeo sobre isso, então aqui estamos. Oi pessoas e viajantes, beleza? Eu sou a Meide e bem-vindos ao Dia Meide. Hoje estamos aqui com o nosso quarto vídeo da Semana da Moana no Mês dos Princesas. Eu sei que hoje a gente devia ter um vídeo de fato sobre a Moana, só que eu parei pra pensar e eu já tenho um vídeo desse no canal, então eu resolvi trazer um conteúdo diferente. Mas, né, se você estiver com raiva e você queria ver vídeos de fatos hoje, tá aqui nos cards, gente. Cardizinhos aqui. Então hoje eu vou contar pra vocês que são aquelas criaturinhas coquinhos, guerreiras, pequenininhas fofinhas que a gente vê no filme de Moana. Quase ninguém se pergunta o que é aquilo. Então, né, vou aqui contar pra vocês, mesmo você nunca terem se perguntado, mas prometo que é interessante. Então deixe seu like aqui debaixo, se inscreve se é a sua primeira vez aqui no canal e bora pra esse vídeo super estranho e tipo... As Cacamora, que são aquelas criaturinhas, elas se chamam Cacamora. Cacamora. Caca, quem? Piratinhas perversos. Sim, Moana, Cacamora, esse nome estranho. Eles são criaturinhas que realmente existem na cultura da Polinésia, mas apesar deles existirem, eles não se parecem nada com o que aparece no filme da Moana. Que se parecem cocos raivosos, guerreiros e vivos, né, eles parecem cocos com vida apenas. De acordo com mitos criados nas ilhas, Salomão, a área é povoada por esse ser chamado Cacamora. Esses Cacamoras são caracterizados por pequena altura até 120 centímetros e eles são cobertos por cabelos grossos e eles têm uma maneira peculiar de se comunicar. Os maiores locais e filmes com Cacamoras vivem em cavernas e gostam da chuva e da lua cheia. Eles também não sabem acender fogo e adoram roubar o fogo de humanos e outras coisinhas de humanos também. E eles têm muito medo da cor branca. Que criatura bem estranha, né, gente? Mas, ou seja, aquelas criaturinhas que você vê em Moana, elas realmente existem na cultura da Polinésia. Como eu digo sempre, o filme da Moana é um dos filmes mais ricos culturalmente da Disney. Então, claro que essas criaturinhas iriam existir na vida real também. Sim, na vida real, entre aspas, né, nas lendas e tudo mais. Então, aquelas criaturinhas que eu sempre achei que eram cocos e aposto que você também não são cocos, gente. Eles são pequenos homenzinhos, cheios de pelos, usando armadura de coco. Eles não são coco, eles estão vestindo coco. Uou! Nessa cena, aliás, até parece um Baymax. Olha, gente, que cocos, fofinho, que cuticute. E esse era um fato que eu ia morrer sem saber na minha vida inteirinha. E tenho certeza que você também ia morrer sem saber essa. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu pensei o seguinte. Meu Deus, que bonitinho, tem vários cocos lutadores aqui, coisa mais fofa, cuticute. Pera, não é tão cuticute assim, ele tá batendo a Moana. Coisa fofa, larga a Moana. Mas, na verdade, como eu disse pra vocês, eles são criaturas bem parecidinhas com o humano, apenas vestindo uma armadura de coco. E deve ser bem resistente, né? Não tira o mérito deles estarem vestindo coco. Achei bem estiloso, aliás. No livro The Art of Moana, que é um livro cheio de desenhos da criação dos personagens de Moana, tem um dos primeiros desenhos deles. Dá pra ver de uma forma melhor que tem um ser humaninho ali dentro da armadura de coco. E como eles ficariam mega estranhos, umas criaturinhas bem assustadoras pra crianças, acredito que a Disney tenha colocado uma armadura de coco neles todos, assim, pra amenizar a situação e deixar tudo em mais fofinho. Então tá aí mais uma verdade de fato pra sua vida. Os Kakamoras não são cocos vivos. São pessoas vestindo... Pessoinhas, assim, entre aspas, né? Pessoas pequenas vestindo armadura de coco. Lide com isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa pequena teoria e fato de Moana hoje. Que substituiu os nossos fatos sobre Moana. Se você quiser ver fatos sobre Moana, tá aqui nesse vídeo. Tá super fofinho, eu tô até vestida de Moana. Vai lá assistir super legal os 10 fatos sobre Moana, que tenho certeza que você não sabe. Deixa seu like nesse vídeo, que amanhã a gente tem o nosso último vídeo da Moana, na Semana da Moana. E semana que vem a gente começa com Pocahontas, ó, tunt-tuntes com a verdadeira história da Pocahontas. Que é triste, vocês vão chorar. Então é isso, pessoal. Deixa um comentário super legal aqui embaixo. Se inscreve se é a sua primeira vez aqui nesse canal. E é isso. Um beijo e tchau.